O Congresso Nacional devolveu ontem, simbolicamente, o mandato presidencial de João Goulart, destituído do cargo em 1964. A sessão solene, proposta pelos senadores Pedro Simó e Randolfo Rodrigues, anulou a sessão que declarou vago o cargo de presidente da República, que possibilitou o afastamento de Jango. O argumento para a perda do mandato, naquela ocasião, foi que o presidente havia fugido do país. A reportagem é de Valteno Oliveira. Foi uma sessão histórica marcada por discursos e homenagens a presidente Dilma, ministros de Estado, inclusive os militares, que aplaudiram a iniciativa dos senadores Pedro Simó e Randolfo Rodrigues de devolver simbolicamente ao ex-presidente João Goulart o mandato de presidente da República, cassado pelo próprio Congresso em abril de 1964. Foi aqui neste mesmo plenário que, há quase 50 anos, o presidente do Congresso, Auro de Moura Andrade, declarou vaga a presidência da República. A justificativa era de que o ex-presidente João Goulart estaria fora do Brasil. O senhor presidente da República deixou a sede do governo. Deixou a nação acéfala. Assim sendo, declaro vaga a presidência da República. João Goulart não tinha fugido do país, como alegavam os militares. Estava na casa do comandante do terceiro exército, no Rio Grande do Sul. Mas, àquela altura, os militares já tinham tomado poder. Invariavelmente, a história nos mostra que, quando se esquece os erros cometidos no passado, os povos voltam a incorrer nos mesmos erros. João Vicente Goulart, filho do ex-presidente, agradeceu as homenagens e falou da importância do pai, o único presidente brasileiro a morrer no exílio. Jango, hoje parte como homem. Fica o Jango das reformas, das reformas de base. A sessão solene ainda teve Fafá de Belém, cantando o hino nacional. Padre amada, Brasil. Em agosto do ano que vem, o Instituto Nacional de Criminalística deve divulgar o laudo da perícia feita nos restos mortais de Jango no mês passado. O exame vai revelar se são verdadeiras ou não as suspeitas de que o ex-presidente teria sido envenenado. Eleições de 2014. O Tribunal Superior Eleitoral aprovou, em sua última sessão, anteontem, seis resoluções das eleições gerais de 2014. As resoluções dispõem sobre atos preparatórios para o pleito, registro e divulgação de pesquisas eleitorais, crimes eleitorais, cerimônia de assinatura digital e fiscalização do sistema eletrônico, votação, votação paralela e segurança dos dados dos sistemas eleitorais, representações, reclamações e pedidos de direitos de resposta e modelos de lacres e seu uso nas urnas, etiquetas de segurança e envelopes com lacres de segurança. As principais mudanças da resolução é a permissão do voto em trânsito para a Presidente da República nos municípios com mais de 200 mil eleitores, além das capitais que já tinham essa autorização. E o voto facultativo para os presos provisórios, diferentemente das eleições de 2010, quando foi obrigatório. Outra novidade é a proibição da realização de enquetes e sondagens com relação às intenções de voto nas próximas eleições. A realização de enquetes e sondagens relativas às eleições do ano que vem estão proibidas a partir de 1º de janeiro. Nas eleições municipais de 2012, as enquetes e sondagens podiam ser realizadas independentemente de registro na justiça eleitoral. Mas a sua divulgação estava condicionada à informação de que se tratava de mero levantamento de opiniões sem controle de amostra. A partir de 1º de janeiro, as entidades e empresas que realizarem esse tipo de pesquisa, né, para conhecimento público, pesquisa de opinião pública relativa às eleições do ano que vem, ou se os candidatos devem registrá-la na justiça eleitoral com antecedência de pelo menos cinco dias da sua divulgação, regra que vale para as pesquisas de opinião dos institutos. Das sete instruções levadas ao plenário, apenas a que trata da arrecadação e gastos da campanha, teve sua apreciação adiada em razão de pedido de vista do ministro Gilmar Mendes. Nessa instrução, o relator do processo, o ministro Dias Toffoli, votou pela proibição de doação indireta por parte de pessoas jurídicas que sejam controladas, subsidiárias, coligadas ou consorciadas a empresas estrangeiras. Durante as eleições presidenciais de 2014, a instauração de inquérito para apurar a prática de crimes eleitorais só poderá ser feita mediante requisição do juiz eleitoral nos casos de não flagrante. O Rio Grande do Norte registrou alto índice de casos de meningite. 96 pessoas tiveram a doença e 13 morreram. A reportagem é de Sérgio Henrique Santos. Um inimigo silencioso. Este ano, o Rio Grande do Norte confirmou 96 casos de meningite. 13 pessoas morreram em decorrência da doença. Esse valor de óbitos, que nós tivemos 13 óbitos confirmados esse ano, a gente atribui realmente a essa questão de se intensificar o diagnóstico e o tratamento oportuno da doença. Nos últimos seis anos, o total de doentes chegou a 919, com 111 mortes. O maior pico de meningite aconteceu em 2011, com 188 casos e 25 óbitos. É preciso atenção aos principais sintomas. Os sintomas característicos são, geralmente, mal-estar de início súbito, febre, dor de cabeça muito intensa, a rigidez na nuca, ou seja, não consegue baixar a sua cabeça. Então, esses sintomas, geralmente, são bem característicos da meningite. A meningite é uma doença infecciosa que pode ser causada por bactérias ou vírus. Por causa dos riscos de provocar sequelas e até a morte dos pacientes, a Secretaria Estadual de Saúde Pública pretende intensificar as ações de prevenção e combate à doença. Caso não seja diagnosticada em um tempo oportuno e que não seja tratada da maneira adequada, ela pode levar a sequelas, inclusive a surdez, a sequelas no coração, entre outros órgãos. E também, ela, dependendo da forma como esse paciente for tratado, ela pode levar, sim, ao óbito, como foi o caso desses que ocorreram em 2013. No próximo bloco, eu vou entrevistar o Secretário Estadual da Copa, Demetrio Torres. Eu volto em instantes. Ano que vem é ano de Copa do Mundo em Natal. A Arena das Dunas está quase pronta. O atual governo cumpriu o cronograma e um dos estados mais bonitos da Copa é pronto para ser inaugurado. Os principais responsáveis pelo cumprimento deste cronograma na obra da Arena das Dunas é o engenheiro Demetrio Torres, Secretário Estadual da Copa, que está aqui com a gente. Boa tarde, Demetrio. Boa tarde, é um prazer estar aqui conversando com você. Quando a gente colocava em dúvida o cronograma, você era bem taxativo de que o estado estaria pronto no final do ano. É, porque eu tinha conhecimento do planejamento que a gente fez, tá certo? Foi uma coisa, vamos dizer assim, com o pé no chão, sabendo que a gente tinha pouca oportunidade de errar. Mas a minha convicção era em cima disso, em cima do compromisso que a governadora tinha com a Copa e que realmente não me deixou faltar absolutamente nada. Eu cheguei a algum momento a dizer que se não der certo, a culpa é minha, porque realmente não me faltou apoio. Mas o senhor entende também que havia um certo discreto, não só em relação ao governo do estado, mas também à prefeitura de Natal, que as duas juntas, cada um com suas responsabilidades, atrasaram muito essas obras em Natal, né? Exatamente. Isso foi muito ruim, tá certo? E é por conta disso que nós ficamos monitorados mais de dois anos. porque o estado precisava dar uma resposta, principalmente a FIFA, que já não acreditava. E esse discreto era generalizado, não era só aqui, interna, a população do estado, as pessoas que acompanhavam a obra, mas era lá fora. Natal foi tida, muitas vezes, fora dessa competição. Exatamente, e por outra coisa também, claro, fora eram aquelas cidades que sonhavam em ocupar o lugar de Natal, o caso de Belém, de Santa Catarina, e tá certo, Goiânia. Só esperando... Só esperando, não é? A desclassificação ali. E aqui dentro, também com aquele tempero político, veja só, a Copa estaria promovendo a governadora, então os seus aniversários também batavam a pau, batia pesado, tá certo? Só que também que esse componente, esse tempero da política local também atrapalharam bastante, né? Então, foram essas dificuldades que a gente teve que enfrentar. Mas graças a Deus, nós estamos hoje... Se a gente for olhar aquele cronograma que eu sempre falei dele, nós estamos hoje com aproximadamente 99% da obra. Pronto. E o que é esse 1% aí? Esse 1% é o restante da cobertura e uma pequena parte da parte externa, que é a parte que nós chamamos de urbanização. O senhor fala assim de estacionamento, calçadas ao redor, os acessos e tudo. O da arena. É, exatamente. Uma coisa que é importante também se dizer, que nós iniciamos desde o início desse mês os testes das instalações, de tudo aquilo que vai ser usado. Placar eletrônico, instalações internas. Tudo, tudo isso já começou, tá certo? Imagine o seguinte, serão credenciados para os Jogos da Copa mais ou menos 1.400 jornalistas do mundo todo, que terão lá o seu mirôzinho dentro do estádio, com todas as condições de transmitir para o seu país. Então, se você olhar aqui esse seu estúdio com essa quantidade de fio, imagine se você precisar de instalação para 1.400 pontos de transmissão. E tudo isso está sendo já testado? Isso tudo já está testado e, portanto, pronto. O placar já foi testado, claro que eles vão passar por vários testes. Placar, instalação de bombeiro, hidráulica, elétrica, som, segurança, tudo isso existe e numa dimensão como essa, que eu disse a você. Então, está pronto para jogo? Para jogo, se quiser jogar amanhã, ele está pronto. Está certo? Ele está pronto para jogo. Funciona tudo. Está certo? Já funciona tudo. Agora, essas instalações, elas serão testadas há algum tempo. É tanto que a FIFA permite que a gente esteja nesse processo de teste até o mês de abril. Demetrio Torres, vamos aos números, né? Vamos. A Arena, ela tem capacidade para quantos torcedores? Na Copa, para que exista um jogo de Copa, é necessário que existam 42 mil assentos. Ela foi executada com 32 mil assentos fixos e terão esses 10, um pouco mais de 10 mil assentos provisórios. Isso foi a forma que a gente conseguiu para viabilizar o projeto. Se nós fossemos executar aquele projeto maior, nós não conseguiríamos viabilidade econômica para isso. Qual o custo total da obra, secretário? Exatamente, aquele que começou, 400 milhões de reais é o valor, o custo total da obra. É o valor contratado. É o valor contratado. Essa é uma outra coisa que precisa ser dita, que a nossa Arena é a única que não se aditou valor a ela. Está certo? Ela não teve... É, esperava-se aditamento. Exatamente. Porque é comum nesse tipo de obra que você faz. É, mas aí... Por que não houve isso aqui? É uma coisa que eu defendo, não defendo só aqui, eu sempre defendo o seguinte, toda obra, se ela partir com um projeto já definido... Projeto executivo. Executivo, você evita esse tipo de coisa. O nosso projeto, ele não era considerado executivo, mas era um projeto básico, bastante avançado, quase que executivo. Então, a gente se fixou naquele projeto e aí, com essa visão, não vamos aditar nada. Esse projeto, ele é suficiente e, graças a Deus, a gente chegou agora no final sem precisar fazer isso. Secretário, esse contrato para 30 anos, né? Contrato para 20 anos. 30 anos. Podendo ser renovado por mais 20. Sim. Porque o nosso contrato é para construir, manter e operar. Esse manter e operar, hoje, vários outros estados, quando viram que nós fizemos isso, adaptaram aos seus contratos essa manutenção e operação. Que, no caso, vai ficar a cargo do consórcio OAS. Consórcio OAS. Esse consórcio, ele hoje, ele já, a OAS criou uma empresa que vai administrar no Brasil três estádios. O Natal, o estádio de Salvador, a Arena Forte Nova e a Arena do Grêmio, no Rio Grande do Sul. Qual é a vantagem disso? É que eles estão associados a empresas de eventos internacionais e podem fazer um circuito de eventos e a gente entrar. E, para não cair naquela coisa de ter um elefante branco aqui, né? É, essa foi a outra coisa importante. O nosso projeto, que é também importante dizer, ele foi aprovado, a sua viabilidade econômica, em quatro meses, lá pelo BNDES. Esse foi o menor prazo que o BNDES aprovou, uma das 12 arenas. E, por Rio de Janeiro, por exemplo, foram 11 meses e ainda existem arenas, hoje, que não foram aprovadas economicamente. Neste minuto final, eu queria saber sobre a inauguração. Quando é que inaugura o jogo? Já está tudo definido esse calendário? Pronto, a presidenta Dilma manifestou interesse em participar da solenidade de inauguração, que não é o jogo. Prevista do dia 26, né? Não, essa solenidade, nós estamos esperando que ela marque, está dependendo da agenda dela. O calendário dela. Que deverá ser no início de janeiro. E, provavelmente, está sendo feito o estudo, é pra que o jogo ocorra no dia 26. Por que provavelmente? Porque a gente tem que respeitar o calendário do futebol do Rio Grande do Sul. Exatamente, são dois jogos, parece que é uma rodada dupla. Está se levando pra isso, com uma rodada dupla. Campeonato do Nordeste. Aonde participam a BC e a América. Campeonato do Nordeste e Copa do Nordeste, né? Exatamente. Aliás, Campeonato do Estado e Copa do Nordeste. Copa do Nordeste, exatamente. Demetrio Torres, secretário da Copa, parabéns por ter cumprido o cronograma da construção do estádio. E bom 2014 e um bom final de ano. Eu é que agradeço a vocês e a população que está nos vendo aí, não é? É isso aí. Obrigado, Demetrio. O Renda Acontece vai ficar por aqui. Assista a reprise logo mais no Portal do Minuto. Eu gostaria de mandar um abraço hoje para Aila Ramalho Cortez, secretária municipal de tributação. Um abraço também para a jornalista Ilde Correia, com o bicho social. Um abraço também para o dentista Alexandre Dias. Turma que acompanha nossos noticiários. A todos uma boa tarde. Até amanhã.